E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Islan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, nesse vídeo eu trago pra vocês o melhor player de músicas pra você ouvir suas músicas aí no seu celular Android. É um player muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações que assim você não vai perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Se inscreve aí pra você receber dicas, tutoriais pra deixar o seu Android ainda mais legal. E antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like, porque o like ajuda muito e não custa nada. Então deixa o like. Esse é o aplicativo. O nome dele é WatchListen. Eu vou deixar o link pra baixar ele aí na descrição do vídeo. Ele conta com uma avaliação de 4,7 e mais de 100 mil downloads. Abrindo o app, vocês podem deslizar aqui e clicar em Minhas Músicas. Aqui vai ter todas as suas músicas, pessoal. Artistas, álbuns. E aqui você vai ter, ó, músicas aqui. Todas as suas músicas que tem no seu aparelho vão aparecer aqui. E pra você ouvir, basta clicar sobre a música. E aí vai abrir a sua música normalmente. O aplicativo tem um design bem legal mesmo. Eu achei muito bacana. Aqui tem as configurações normais, ó, pra você definir como toque, compartilhar aqui. O diferencial desse app é que você pode encontrar músicas online. Basta clicar na opção navegar e vai ter músicas online aqui pra você ouvir. Aqui vai ter músicas recomendadas e músicas em alta no momento. E aí você pode ouvir músicas online, pessoal, em streaming. Você vai ouvir essas músicas online aí, se você tiver com internet. Se você quiser, você pode clicar e segurar sobre a música e clicar em baixar pra você baixar a música no seu celular. E ouvir offline. Deslizando aqui, pessoal, vocês podem clicar em baixados. E aqui você vai ter a lista de todas as músicas que você baixou. Então você pode ouvir essa música mesmo estando sem internet. Aqui você vai ter favoritos, onde você vai guardar aqui as suas músicas favoritas. Você tem a opção de playlist, onde você vai criar aqui as suas playlists das suas músicas favoritas pra você ouvir. Então, pessoal, esse app é muito legal. Se você quiser, você pode fazer login aqui, entrar com o Facebook. É um app que tem um design bem bacana e o legal mesmo, o diferencial, que você pode ouvir músicas online, pessoal. Isso eu achei muito legal. Quem quiser baixar o app, basta clicar no link que eu vou deixar aí na descrição. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Veja também esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.